Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Eu sei que esse amor tem que me excluir Dobre com a não ser Chuto pro DJ, a pataria tá vestido Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Vai, 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 na posição Vai, 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 na posição Estivando o seu coração, os caras da nossa e os caras do sol Vai, 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 na posição Vai, 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 na posição Estivando o seu coração, os caras da nossa e os caras do sol Tama ela pra foder na rave Que ela choca a bunda na cara Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Sei que esse amor é quem me excluiu Tô pregui, não sei Chuta o cu de dia, ataria, ataria Bota a mão na parede, não tem parede Tu bota no chefe, vai, vai, vai Na posição, vai, 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 na posição Vestiga no saco, não são os caras Nós e os caras do sol, vai, vai, vai Na posição, vai, 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 na posição Vestiga no saco, não são os caras Vestiga no saco, vai, 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 vai Vestiga no saco, vai, 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 vai